Maravilhosa, é a Lady Gaga aí, que é um prodígio da música moderna, ela que teve muitas dores, eu vi uma parte do comentário dela que ela teve muitas dores nas costas aí, e até perguntar pra você se é algo espiritual ou se é algo físico mesmo. Não, o dela é espiritual, bebezão. Essas dores todas, porque o que que ocorre? A inveja, né, quando a pessoa é muito atacada por inveja, olho gordo, começa a doer o físico mesmo. No caso dela, não é o físico, e sim, os ossos, essa dor toda, tá relacionada ao lado espiritual, que vem de inveja e de muitas perseguições espirituais. Porém, de outro lado, muito bem abençoada, muito bem protegida. Mas essas dores não são físicas, e sim, dores espirituais. Ela tem um, tá rolando faz tempo já, que ela afirma que ela, que tem um espírito que persegue ela. E é engraçado porque o espírito, ele tem nome, chama Raya, o espírito. É homem, é Raya. Eu não sei, mas teoricamente é homem, é Raya. Mas ele pode ser o que ele quiser também. É importante que você saiba disso. Exatamente. Tá? É. Mas é... aí eu queria ver... Exatamente. Você vê isso mesmo? É isso mesmo? Tá rolando essa perseguição com o Raya? Na verdade, é uma perseguição que ela já sabe quem ele é. É o mentor que já acompanha ela desde criança, né? E hoje ela se destaca com ele, vem destacando ele com muita frequência. Mas essa perseguição boa e positiva, ela já tem no fundo desde a infância. Onde no fundo ela sabe quem é. Só deu um rótulo aí pra mostrar pra ele que ela tá amando ele estar por perto, né? Porque na verdade essa sensibilidade espiritual ela já tem desde criança. Hoje ela resolveu dar rótulo, né? Pra ele. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é.